Nicolio Barbosa, o Integra Brasil é um livro de propostas contra a desigualdade regionais, mas também seria uma espécie de plataforma para qualquer tipo de governo? Sim, é importante dizer que o Integra Brasil é um projeto político, mas é suprapartidário. Ele é político porque ele é eminentemente político e suprapartidário porque ele não pertence a nenhum partido. Ele pertence a todos os nordestinos e todos os brasileiros. Mas não podem confundir, já que a senhora é presidente do PSP de Fortaleza? Não, hoje eu estou aqui apenas como presidente do Centro Industrial do Ceará. E a perspectiva desse documento, ele vai ser disponibilizado como? Ele vai estar no livro que estão lançando hoje, vai estar em digital, vai estar também no site do CIC, no site do Integra Brasil e também ele não vai parar aqui, nós vamos fazer o plano estratégico para o nordeste. É um projeto que até Dilma poderia aproveitar? Com certeza, com certeza ele vai ser inédito a todos os candidatos a presidente. E eu espero muito que quem ganhar leve esse projeto adiante porque não tem como desenvolver o país sem mudar o nordeste, sem desenvolver o nordeste. Com relação ao PSP, as senhoras aqui não podem dividir, né? Como é que está o PSP? Pré-candidato mesmo? Olha, Leomar, o meu nome está sim à disposição do partido do PSP. E eu acho que na hora certa ele vai estar aí sempre colocado como uma pré-candidatura de fato. Com apoio de quem? Dentro da minha, com quem? Olha, o apoio a gente está ainda, estamos ainda fazendo algumas reuniões com os partidos. Eu acho que com o apoio de quem quiser uma nova mudança na política, uma nova forma de fazer política. Teste aí.